Oriundo de diferentes vinhedos do Vale do Cochagua, principalmente do vinhedo de San Carlos, que fica localizado nas proximidades de Cunaco, Vale do Cochagua, as parreiras que dão vida a este Malbec tem aproximadamente 25 anos. De cor vermelho profundo, no nariz apresenta principalmente aromas de frutas vermelhas, cassis, figos maduros, somados a uma suave nota de especiaria com a baunilha. Na boca, este vinho apresenta uma boa estrutura, com taninos doces e balanceados, por uma boa acidez. No final, é um vinho complexo, com notas de frutas frescas, com um toque sutil de caramelo em seu retrogosto. 70% deste vinho estagiou em média 11 meses em Barril de Carvalho francês. Já o restante foi envelhecido em cubas de nozes. A temperatura ideal de serviço deste rótulo é de 16 a 18 graus. E uma ótima harmonização é experimentá-la com um churrasco, mas lembre-se antes de decantá-lo. Experimente!